E aí galera, beleza? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a parte de backlight A gente vai falar sobre o setor de backlight A gente vai pegar o iPhone 6 aqui, o esquema elétrico, o PDF do iPhone 6 Pra estar explicando a vocês aí o funcionamento desse setor Isso aqui que você vai aprender hoje Vai fazer com que você consiga resolver vários problemas em várias placas Tanto de Android, como placa também de iPhone Porque esse conceito aqui serve pra todos os aparelhos que tem backlight Beleza pessoal? Então vamos lá Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo O link desse PDF, caso vocês queiram baixar, pra vocês estudarem E também peço a vocês aí que visitem o nosso blog O nosso blog tem vários conteúdos aí de eletrônica básica Funcionamentos de componentes analógicos, componentes digitais Então a gente está sempre colocando coisa lá no blog Então vou estar deixando o link abaixo aí na descrição, beleza? Vamos lá pessoal E não esqueça de se inscrever também, de nos seguir no nosso Instagram A gente vai deixar o Instagram também pra vocês aí Que vocês possam estar nos seguindo lá no Instagram Então vamos lá galera A primeira coisa que a gente vai ver aqui Eu vou abrir uma outra aba aqui pra nos auxiliar Deixa eu abrir uma outra aba Então a gente tem duas abas aqui Porque como esse PDF aqui é muito limitado pra gente trabalhar A gente está fazendo isso aqui no PDF Aquele que você tem acesso através da internet Então ele é muito assim, limitado pra você fazer análise O bom é você comprar aí uma Xginzal, né? Ou uma Uxingi Uma Exidral, uma ZXW Que aí você vai ter mais opções, né? De você estar fazendo análise Mas então, já que a gente só tem esse aqui, né? A maioria das pessoas que estão iniciando Eu trabalho com a Uxingi Muito boa ela e eu gosto muito dela Também a Xginzal também eu tenho Mas a maioria das pessoas não tem Então a gente vai estar mostrando aqui no PDF, né? Como fazer esse tipo de análise Então vamos lá galera A primeira coisa que a gente deve fazer É apertar no botão CTRL, né? CTRL do nosso teclado E o F E vai aparecer pra gente Aqui, ó Uma barra de pesquisa Nessa barra de pesquisa, pessoal A gente vai procurar pelo nome Display, beleza? Display Então apareceu pra gente aqui, ó Algumas informações, né? Apareceu aqui 6 páginas Então a gente vai apertar a seguinte Né? Ele mostrou aqui pra gente aqui, ó Deixa eu dar um zoom Mostrou pra gente uma opção aqui Mas não é isso que a gente quer Então Não é isso que a gente quer Então a gente vai prosseguir até chegar Aqui no CI, né? Do display No CI do backlight Então vamos prosseguir mais uma vez E aqui, pessoal A gente encontrou aqui, ó XNUT Né? É uma vírgula aqui Backlight Driver Mesa Bust Esse aqui É o setor, né? Que é responsável Pela imagem do aparelho Né? O XNUT Ele é o CI Responsável pela imagem, né? Ele Manda aí as tensões Principais, né? Pra que a imagem do aparelho Funcione E o backlight driver É um CI Que nós temos também Aqui embaixo É onde nós vamos Dar ênfase hoje Vou dar aqui um zoom nele É o CI responsável Pra tá mandando A tensão, né? A maioria das vezes aí É entre 18 a 23 volts Pra que o display do aparelho Né? Tem alguns aparelhos Que chega até 25 volts É... Pra que o aparelho Acenda os seus LEDs Né? Da tela Então muitas vezes O aparelho liga Tem uma imagem Bem fraquinha no fundo, né? Mas a imagem Fica escura Então isso aí É um problema No setor de backlight No setor de iluminação Da nossa placa, né? Que nós estamos estudando Então vamos lá, pessoal Vamos primeiramente aqui, ó Pegar aqui do início Temos aqui a PPVCC-MEN Temos aqui a PPVCC-MEN Que ela alimenta Pode ver aqui Que essas partes grossas aqui, ó Preta Essas linhas aqui, ó Ela representa as malhas, né? Que trabalha com as tensões maiores, né? As tensões maiores Essas outras aqui São as tensões menores, né? E de comunicação Então a gente tem que atentar bem Pra quando a gente vê Essas malhas grossas aqui, ó É porque Aqui nessas malhas Trabalham tensões importantíssimas, né? Pra que Esse Esse componente aqui Esse CI Ele trabalhe de forma correta Então aqui, ó Vem a tensão PPVCC-MEN Que é a tensão principal, né? Que vem de lá da bateria Né? Ela passa por vários componentes Ela quando sai da bateria Ela é chamada de VBAT Mas aí passa por alguns componentes, né? E se transforma na tensão PPVCC-MEN Tem um chaveamento lá no MOSFET Junto com o Tigris E aí Manda essa tensão pra aqui pra cima E essa tensão muda o nome Para PPVCC-MEN Então Seguindo aqui, galera A gente tem dois capacitores, né? Dois capacitores aqui, ó Capacitores é de 10uF 20% de tolerância, né? Temos aqui Que ele trabalha A Potência de trabalho dele, né? É de 6.3V Ele aguenta até essa tensão É um capacitor de cerâmica, né? Esse numeração aqui Aqui embaixo Mostra o tamanho do capacitor E aqui embaixo Significa A sala Que o capacitor se encontra, né? A ROM A sala Que o capacitor se encontra Que é o backlight Setor de backlight, né? Então Essas informações aqui É muito importante Até pra gente identificar Muitas vezes a gente não tem O valor da tensão Que passa na malha Então a gente quando Verifica aqui Essas informações A gente consegue aqui Ter uma base, né? A gente vê aqui O trabalho aqui dele, ó Né? Ele trabalha até 6.3V Então Provavelmente é um capacitor aí Que Que trabalha numa malha De 4V Beleza? Então vamos lá Seguindo essa malha aqui, ó Pessoal A gente vai subir pra cá, né? Onde tem uma bobina AL AL1503 E também essa malha Ela desce aqui, ó Pra dentro do CI, né? Em Em Entrada Né? Ela entra pra dentro do CI Né? E aqui, ó Ela vai passar também Pela bobina E vai Passar pelo Diodo O diodo D1 D15 1501 Beleza? Então o que acontece aqui? Qual o funcionamento aqui, pessoal? Como é que trabalha O setor de backlight, né? Pra que a gente possa entender Quando tiver um problema Nesse setor A gente poder identificar, né? Através de teste Com multímetros Com SMB E com outros equipamentos Que a gente tem Pra Tá fazendo essa análise Como é que a gente faz aqui, pessoal? A gente primeiro tem que entender Que os componentes Mais importantes Aqui Desse setor É Justamente O CI, né? A bobina E esse diodo aqui, ó Beleza? E também Esses capacitores Esses capacitores aqui Que seguem Essa malha Por que é importante Esses capacitores aqui, pessoal? A gente vai estar mostrando A vocês o porquê Né? Mas primeiro Pra que a gente vai Entender Como é que funciona isso aqui A gente vai Mostrar pra vocês o seguinte Essa tensão Que vem da PPVCC-MEN Ela vai entrar no CI, né? Vai alimentar o CI O CI aqui Tem vários outros Baus de soldas, né? Aqui Ele 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 é alimentado Pelo baus de solda C1 Quem não sabe O que é baus de solda, pessoal? Baus de solda São aqueles pinos Que ficam Abaixo do Do CI, né? Quando a gente Remove um CI A gente vê que Na placa Tem vários pinos Abaixo do CI Então aqueles ali São representando Os baus de solda, né? Então Se você pegar Um esquema elétrico Bem detalhado, né? Um layout Bem detalhado Você vai estar conseguindo Fazer Essa Essa análise Também Pra saber qual O baus de solda É o C3, né? É o A3 É o A1 Né? Então assim O A1 Seria o primeiro Baus de solda, né? Começa sempre pelo A1 Aí depois o A2 O A3 É... Ou então Às vezes Não sei Só tem o A1 Depois só tem o A2 Aí tem o O B3 O B2, né? Então assim por diante Então são aqueles Pinos ali Que fica abaixo do CI, né? E abaixo Também na placa Do aparelho Então beleza pessoal Essa tensão Ela vem e alimenta Esse CI E esse CI Dentro desse CI, né? Ele tem Um MOSFET Né? Que faz a função Do chaveamento Essa função De chaveamento Pessoal Ele abre e fecha Várias vezes por segundo Milhares de vezes Centenas de vezes Por segundo E faz o seguinte A bobina Né? A gente sabe Que a bobina Ela é justamente Para criar um campo Eletromagnético, né? É um Um componente Analógico Que por ela, né? Ela tem as suas Aspiras E se forma Um campo Eletromagnético Aqui Na bobina, né? A bobina Ela cria um campo Eletromagnético Quando esse campo Eletromagnético Ele é Barrado, pessoal Essa Esse campo Eletromagnético Ele se forma Em corrente, né? Corrente E tensão elétrica Então o que acontece? Nessa bobina aqui, ó Vai se formar A voltagem Que o Que o O aparelho Precisa, né? Para acender o LED Do aparelho Então o que acontece? Esse Diodo aqui Ele tem a sua A sua unidade de trabalho Beleza? Então vamos supor Que ele esteja aqui Para receber uma tensão De 20 volts Um exemplo Ele só vai abrir, né? Porque temos aqui O A, né? Que é o de anodo E o K de catodo Ele está ligado em série Esse diodo Ele só vai abrir Quando aqui Nessa parte aqui O CI E a bobina Vão estar trabalhando Né? Para estar Mandando essa tensão E toda vez que tiver aqui 20 volts Esse diodo Ele vai abrir Para que Aqui Nessa malha, né? Ela seja alimentada E forneça A tensão correta E justamente Esses capacitores aqui Ó, galera São os capacitores Que Vão fazer com que Essa tensão Ela não caia Beleza? Esses capacitores aqui Acumulam A É A tensão, né? Ele acumula A gente sabe que o capacitor Ele também Acumula tensão Né? Corrente Então ele vai estar aqui Disparando aqui Nessa malha É Uma tensão, né? Para que O aparelho Essa tensão aqui Ela não fique alternando Então A tensão Precisa ser Contínua 20 volts, né? Então essa tensão aqui Ela precisa Manter-se 20 volts Um exemplo Então o que acontece? A gente vê aqui Que o diodo Tem aqui Ele trabalha até 20 volts, né? E ele abre aqui, ó Quando tem 20 volts Então toda vez que Esse Isso aqui é uma É uma questão de segundo Pessoal Isso aqui é muito rápido Essa Esse trabalho entre Bobina e E CI, né? O MOSFET Que tem aqui dentro Deci É muito rápido Então O que acontece? Esse CI E a bobina Vai estar aqui Trabalhando Ele Fechando e abrindo Fechando e abrindo Milhares de vezes Por segundo E a bobina Aqui criando O eletromagnético E esse eletromagnético Toda vez que for Fechar Abrindo e fechando Abrindo e fechando Ele vai criando O campo do eletromagnético Quando fecha Ele cria Uma tensão em corrente E assim Vai O ciclo De forma Perpétua Vai fazendo isso Vai acontecendo isso Direto Para que o aparelho Tenha os seus LEDs acesos Então o que acontece? Recapitulando aqui Galera A tensão vem Alimenta o CI E alimenta Aqui a bobina A bobina tem 4 volts Essa bobina Com 4 volts E sendo preso Aqui essa tensão Essa tensão Aqui que o CI Prende Da bobina O que acontece? Ela se transforma Esse campo eletromagnético Vai se transformar Numa tensão Que vai se juntar Com a tensão De 4 volts E vai se tornar Uma tensão De 20 volts Que o diodo Vai fazer com que abra O diodo Vai abrir aqui Toda vez que tiver 20 volts Se o dia todo Tiver 20 volts Esse diodo Vai permanecer aberto Beleza? Então assim É importantíssimo Que a gente saiba O trabalho Como trabalha O CI Como trabalha a bobina E como trabalha Esse diodo E como trabalha Os capacitores Aqui Que não deixa Que essa corrente Alterne Você pode verificar Aqui pessoal Que a tensão De trabalho Desse capacitor É de 25 volts Beleza? Ele suporta Uma tensão Até 25 volts Diferente desse Desse daqui Desse capacitor Que a tensão Sua tensão De trabalho É de 6.3 volts Então Para que a gente Saiba Analisar Um setor De backlight Para que a gente Tenha sucesso Aqui Nesse setor Para a gente Estar resolvendo Os problemas A gente precisa Identificar Onde está O CI Onde está O diodo E onde está Essas bobinas E esses capacitores Por que? Porque um desses Aqui Dando problemas Com certeza O seu Seu aparelho Ele não vai Funcionar A luz de fundo Os LEDs Do aparelho Eles não vão ligar Então quando a gente Estiver fazendo Uma análise Num aparelho Que não está Dando luz Pessoal A gente precisa Primeiro verificar Essa bobina Se essa bobina Aqui não está Aberta Se ela não está Rompida Porque se ela Estiver rompida Não tem como Ela fazer O disparo Da tensão Se esse diodo Aqui estiver Aberto Ou se ele Estiver Com algum Problema Essa tensão Também não vai Conseguir passar Para o lado De cá E não vai Poder estar Alimentando O display Então é muito Interessante Isso aqui Pessoal Muito interessante Mesmo Verificar sempre Também As tensões LCM E LCM De catodo 1 e catodo 2 Que são Tensões Também Importantíssimas Sempre está Procurando Seguir Essa malha Mas então Pessoal Hoje a gente Vai parar Por aqui A gente vai Vai seguir Sempre com Análise No circuito De backlight De vários Circuitos Circuit de carga E hoje a gente Está só Passando para vocês O básico Do setor De backlight A gente na próxima aula Vai estar mostrando A vocês Como identificar Os componentes Na placa Como identificar Esses componentes Que a gente Viu aqui Na placa Mas para não Ficar tão Extenso A aula E não ficar Fadonha A gente vai estar Mostrando Só como Funciona Hoje Esse setor E para que serve Cada um Desses componentes Então a gente Já entendeu isso Na próxima aula A gente vai estar Falando sobre Como identificar Esses componentes E como Está medindo Esses componentes Perdão Como está medindo Esses componentes Na placa Medindo Qual A escala Qual multímetro Que técnica A gente pode usar Com dois multímetros Com três multímetros Para estar Identificando Defeitos Nesses componentes Então a gente Vai estar mostrando Nas próximas aulas Mas hoje Fica aí Só o básico Para vocês Para a gente Entender Como funciona A bobina A bobina Cria um campo Eletromagnético E pelo fechar E abrir O CI Ela vai criando Essa onda E isso De forma Milésimo Milésimo Por segundo Vai transformando Essa tensão De quatro volts Em uma tensão Maior E vai alimentando Aqui nessa malha Para que o aparelho Ele ligue Ele acende Os seus LEDs Então fica isso aí pessoal Essa dica hoje Essa aula Esperamos você Na próxima aula Não deixe aí De estar visitando Nosso blog Se inscreve No nosso Instagram E é isso aí galera Um abraço a todos Fico com Deus Até a próxima aula Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau